A coletiva do Barbieri, vamos ver o que o Barbieri me disse depois de tomar 4 na cabeça. Pode passar mal? Vamos ver, né? Barbieri, qual o seu sentimento após esse resultado, o jogo, tudo que você planejou durante a semana e esse resultado? Boa noite. Barbieri. Boa noite. Sentimento de frustração muito grande. Eu acho que a gente não conseguiu reproduzir aquilo que a gente trabalhou para fazer. Acho que a gente depois do primeiro gol oscilou muito, especialmente emocionalmente. E aí foram 30 minutos aí de desencontro efetivamente, em que o rival conseguiu fazer um placar grande. O Brasil é a Alemanha, o Brasil é a Alemanha. Depois a gente procurou ajustar as coisas, mas acho que ficou um gap grande para a gente. A gente competiu, mas sem dúvida nenhuma não foi o jogo que nós planejamos e que nós gostaríamos de fazer. Ficou assim, todo respeito, Barbieri. O Vasco não competiu com o Flamengo, tá? O Vasco foi humilhado pelo Flamengo, Barbieri. O Vasco não competiu. A tua autoestima, cara, é grotesca, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Pô, juro por tudo que é mais sagrado, cara. Eu não sei se isso vai chegar até você, tá ligado? Tomara que não, mano. Tomara que você se blinde de todas as críticas, porque você não tem essa autocrítica, né? Já deu para perceber. No primeiro tempo o Vasco foi espancado, mano. Espancado, cara. Porra, que ideia é essa, mano? O Vasco competiu, mano. Porra. O Vasco competiu, está jogando o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Só se for isso. Porra. Tomou de quatro no primeiro tempo, podia tomar seis, mano. Se tomasse seis no primeiro tempo, seria justo. Sabe qual é? Uma bola na trave absurda do Rascaeta. O Léo Jardim foi nela, mas não tinha o que fazer. Bola do Gerson no final, porra, quase gol. Porra, caralho, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que ideia é essa? A gente competiu. Em que momento isso aconteceu? E no microfone dele. Show. A Béria aqui. Boa noite. Alan Victor. Vamos lá. Você entrou hoje com três zagueiros, né? Tentou uma escalação diferente, mas pelo visto, né? Tivemos ali alguns erros, principalmente na saída de bola. E também consegui notar novamente uma outra partida, uma queda de rendimento físico do elenco. O que está dando de errado para o Vasco nesse exato momento? Obrigado. Obrigado. A gente vinha de uma sequência de sofrer muitos gols. A ideia de entrar com três zagueiros era justamente dar mais solidez defensiva. A gente viu. Pô, foi ótimo. E aí, como eu disse na pergunta anterior, eu acho que depois do primeiro gol, que foi até um gol de fora da área, não tem a ver com esse posicionamento, a gente oscilou demais emocionalmente e deu espaços para o adversário. E a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo. Acho que é isso. É porque é complicado, cara. Porque, olha só, é muito difícil, cara. Quando que o Vasco conseguiu encaixar o jogo, mano? Pô, de coração, na moa. O Vasco não conseguiu encaixar contra o Flamengo, aí contra o Fortaleza também não, aí contra o São Paulo também não, aí contra o Santos também não, aí contra o Curitiba também não, contra o Fluminense também não, contra o Bahia também não. Então, caralho, quando, mano? Tipo assim, contra o Vasco foi melhor do que o Santos, tá ligado? O Vasco foi melhor contra o Santos. Perdeu, tá ligado? Até contra o Mike até falou, pô, contra o meu Galo sim. Pô, até contra o Galo, mano. Até contra o Galo. O Vasco faz dois gols relâmpagos, tá ligado? Relâmpagos. Mérito nosso, pô. Não vou tirar o mérito também dos caras, né? Já não faz gol. Não vou aqui tirar o mérito. Só que depois, irmão, o Vasco suportou uma pressão fodida, mano. A verdade é essa. Encontra o Palmeiras, o Vasco faz 2x0 e toma um empate, tá ligado? Porque, porra, é um time inferior, tá ligado? Não senti que a equipe fisicamente tem abaixado o ritmo. Acho que no segundo tempo, dentro daquilo que poderia ser feito, a gente tentou igualar, tentou equilibrar, tentou criar oportunidades. O Vasco só que acabou entrando, mas saindo por lesão, por um trauma. Ninguém... Pô, de todo respeito, ele não achar que o Vasco foi superado fisicamente é uma loucura, né? De muito alto, pra mim tava baixo, mas tá bom. Pô, o Flamengo foi muito superior fisicamente ao Vasco. Pô, muito, mas muita coisa superior, pô. Quem pediu pra sair por nenhuma questão física, então acho que é isso. Boa noite, Flamengo, esse é o Marinho da Litoral News. Torcedor hoje sai do Maracanã com uma incerteza. Se você vai ter uma continuidade ou não no trabalho do Vasco. Já conversou com os diretores? O Brax tá aqui? Já te passaram alguma coisa? Você continua? Você sai? Como fica a situação? Não, não tive nenhuma conversa nesse sentido. Tenho convicção de que a equipe tá oscilando muito mais do que nós esperávamos nesse início. A gente tem tido dificuldades maiores do que aquelas que a gente imaginava que poderia ter. Uma loucura isso também, né? O Vasco não tá oscilando, né? Uma loucura, né? O Vasco não tá oscilando, né? Exatamente. O Vasco tá perdendo todos os jogos, cara. Tá ligado? O Vasco não tá oscilando, cara. É porque ele fica tentando usar uns termos pra dizer que o time, que o trabalho dele é ridículo. O Vasco não tá oscilando, cara. O Vasco perde pra todos os times. Só isso. Tá ligado? Ou empata um jogo, um aqui, um ali. E olha lá e perde todos os jogos. O Vasco tá extremamente... Porra, tá numa linha reta. O Vasco tá numa linha reta. O Vasco tem, porra, uma consistência absurda. Só que é uma consistência ruim. O Vasco perde todos os jogos, porra. Mas continua com a convicção de que a gente vai buscar soluções, de que a gente vai reverter esse quadro. Eu tenho certeza. Até porque não demitiram ele, porque as pessoas que demitem ele também têm que ser demitidas, né? Urgentemente, né? Esse que é o problema. Não tem como ele confiar nas pessoas que estão acima dele, porque as pessoas também têm que rodar, né? Falando, porra. Talvez o Vasco tenha o calendário dos sonhos pra um treinador, né? Com tempo pra trabalhar, enfim. Por que a torcida fica com essa sensação de que, por mais que o time fique treinando uma semana, enfim, enxergue pouca evolução no campo, assim. E nos resultados, de caso. Se você falar, enfim, de desempenho e resultado, mas, enfim, pelo menos no resultado, pelo menos a evolução não tem sido tão grande. Obrigado. Olha, eu entendo. Eu acho que a gente tá num processo, durante a semana a gente tem buscado fazer isso, buscado identificar quais são os pontos que a gente tem que melhorar e quais são as situações que a gente tem que desenvolver. Hoje, como foi citado, eu entrei com uma outra formação, com outros jogadores. Você sabe qual é a parada? Ele nem acredita no esquema que ele mandou a campo, tá ligado? Ele tá tão perdido. Ele nem acredita, mano, nesse esquema defensivo que ele colocou em campo, tá ligado? Porra, ele fala que joga pra frente, que acredita, porra, não sei o que, não sei o que lá. Só que, porra, tomando tanta porrada, Ele foi entrar com uma linha defensiva, com um time mais defensivo, pra ficar mais protegido, foi humilhado, pô. Ah, eu entrei com uma linha de cinco porque a gente vinha tomando muitos gols. Pô, meu irmão, muitos gols tu ia tomar, pô. Tentando ter uma nova perspectiva e tem coisas que você, ou muitas coisas que você aplica durante a semana, mas o teste final é o jogo, é onde você vai ter a resposta. E a partir dessas respostas, você vai mantendo convicção naquilo que você planejou, vai encontrando novas soluções, é o que a gente tem feito. Eu entendo a questão do tempo de treino, mas ela é um fator dentre vários fatores, né, que contribuem pra isso. Mas eu acho que hoje não é o momento nem de explicar isso. Ah! Hoje não é o momento. Como eu disse, o sentimento é de frustração de todos nós, mas o sentimento de muita dor porque a gente não conseguiu num jogo que era muito importante pela história que tem, pelo clássico que é, tá à altura daquilo que o torcedor desejava. Então o sentimento é esse de tristeza e frustração. Barbieri, aqui à tua frente, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Infelizmente eu não consigo te perguntar sobre treinamento porque vocês fecham o clube pra gente. Então eu não consigo dizer que deu errado em comparação ao treinamento. Mas posso te perguntar em relação ao Galarça. Ano passado ele foi emprestado e era reserva no Curitiba. O que faz ele ser o titular hoje no Vasco? Desempenho dele nos treinamentos, desempenho dos outros jogadores. O desempenho dele no jogo, mano. Será que não pesa? O resultado... Ele no jogo. Tá ligado? Parado. Será que no jogo não é o suficiente? Caralho, não é possível, mano. É normal isso. No treinamento, como eu disse, muitas vezes o jogador desempenha durante a semana e não consegue transformar aquilo no jogo. É uma situação que a gente tem que passar pra entender, pra avaliar e pra... Mas é porque toda semana ele faz... Será que é porque ele não treina com os jogadores do Vasco também? E aí parece que ele tá bem no treino, só que ele tá treinando contra os jogadores do Vasco. Tá ligado? Será que não tem uma disparidade nesse pensamento, de repente? A Biera aqui embaixo, Jessica Dias. Boa noite. Essa semana a gente teve uma coletiva do Paulo Brax, né? De uma hora e meia, a gente perguntou bastante coisa pra ele. E a primeira pergunta da coletiva, inclusive, foi minha. Foi acerca do seu trabalho e qual seria o limite, né? Da comissão técnica final. Agora nove jogos, só uma vitória. E aí ele disse que o Vasco ia com o que tem, pelo menos até julho, até a... Esse ia com o que tem é muito pica, né? A gente vai se fuder mais uns dois meses aí, galera. Pode ficar aí, pode ficar tranquilo. A abertura da próxima janela e que rotas seriam mudadas internamente. Eu queria que você pudesse, se você puder falar, né? Como é que tá esse ambiente, como é que tá essa convicção de que dá pra mudar a rota ainda e aí ter um desempenho diferente nesse campeonato brasileiro? E qual o limite do Barbieri? Qual o limite que você acredita, assim? Você fala muito do projeto que tá em processo de construção. Você acha que até quando dá pra insistir nesse processo de construção no Vasco? Obrigada. Boa noite. Olha, eu entendo a pergunta, mas eu não entendo a questão do limite. Eu não coloco um limite nisso. Já passou do limite, paizão. Eu já coloquei já. Passou do limite já, cara. Não tá dando não, Barbie. Porra, com todo respeito, irmão. É porque, pô, tu saiu rindo, tá ligado? Da coletiva. Tu humilhou o Vasco na coletiva passada aí, tá ligado? Tu não tá ligado com o que tá acontecendo. Mas é porque o Vasco, porra, tá perdendo todos os jogos, irmão. Eu acho que o Vasco está num processo de reconstrução, está num processo inicial. Os resultados são muito longe daquilo que todos nós gostaríamos, daquilo que todos nós esperávamos. Mas é um processo inicial. Talvez seja o momento que a gente esteja muito mais plantando do que colhendo alguma coisa. Isso é evidente pela frustração de todos. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Tu tá sacaneando. Ele tá sacaneando. Ele tá de debaixo. Ele tá de debaixo. Esse cara quer acabar com a minha vida. Esse tipo de frase aqui me mata, hein? Tu tá plantando um rebaixamento. Sigo trabalhando. Sigo tentando buscar soluções. Só que igual filha da puta vendo o jogo do Vasco, tu tá plantando, cara. Tu tá plantando o quê, cara? Faz isso comigo não. Sei que é um momento muito difícil pra se dizer isso. Mas volto a dizer. Tenho convicção de que a gente vai virar a chave, de que as coisas vão acontecer. Deus quiser. Mas eu não posso te dizer quando. Não sei te dar uma data pra isso acontecer. Sei que os jogadores estão trabalhando. De que a gente tá fazendo o possível, ainda que até este momento tenha sido insuficiente. Oi, Barbieri. Boa noite. João Silva, do Lance. Barbieri, você falou em relação à convicção do trabalho. E hoje, na escalação, a gente percebeu talvez uma incoerência... Pô, tem umas bananinhas desidratadas aqui, irmão? Que eu tô comendo. Tá percebendo, né? Não tem gosto de porra nenhuma, irmão. É um gulho viciante. Agora que eu tô puto, comerei até o plástico. A gente percebeu talvez uma incoerência no trabalho, pelo fato de ter jogado contra... Três zagueiros. Situação que não foi utilizado, pelo menos eu não lembro, desde o início do ano. A saída do Gabriel Peck, que em tese era um jogador mais regular pra entrada do Orelhano, que em nenhum momento da temporada jogou mais do que 25 minutos. E isso acaba acontecendo, impactando numa semana onde o Paulo Brax falou e cobrou por mudanças. E tendo um desafio como o Flamengo, que é um grande rival. Então, em tese, assim, na minha avaliação, seria um risco muito grande. E eu queria saber isso. Qual foi o seu risco? Até que ponto você esticou essa corda, tendo em vista que é o Flamengo do outro lado, um rival que numa derrota, uma goleada como essa, te coloca mais pressão, te coloca ainda mais contra a torcida. Então, eu queria entender se você teve algum pedido de cima, ou algo do tipo, ou não. Foi uma convicção do seu trabalho. Mas tendo em vista que você mudou muito em relação às partidas anteriores, na qual você perdia os jogos e, mesmo assim, conseguia ver coisas boas. Então, o que te motivou? Deus, né? Deus foi num sonho, né? Um pedido de cima. Ah, Bieri, jogue com a linha de 5 pra não ser humilhado. Vou mudar tanto. Galera, façam-me o jogo com a linha de 5. Caramba, como assim? De uma hora pra outra, diante de um rival tão complicado e tão grande assim. Obrigado. Olha, não. Não teve nenhuma pressão, que não mesmo a que eu coloco em mim mesmo, pra tomar as decisões. Eu já expliquei parcialmente uma das razões da tomada de decisão. A gente vinha tomando muito gols, principalmente gols em cruzamento, em jogada. Pô, irmão, o bagulho é o seguinte, cara, olha só. Barbieri é um medroso, tá ligado? Tu tem medo de que, ô, Piano? Fala aí. De altura. Tu escala a montanha? Não. Tu sobe no Cristo Redentor? Tu viagens de dirigível? Solta as paraquedas? Não. O Barbieri, ele tem medo de perder. Ele tem medo de ser humilhado, tá ligado? Só que ele está sendo semanalmente humilhado por qualquer treinador, qualquer time, qualquer pensamento de treinamento, de qualquer porra, tá ligado? Aí, o que que ele pensou? Porra, eu não posso ser humilhado pelo Flamengo. Vou entrar com uma linha de cinco, porra, que eu vou treinar durante quatro dias e vai dar certo, tá ligado? Porque, porra, se eu perder, perco de pouco, tá ligado? Ué, porra, eu entro, porra, com um time mais fechado, né? Porra, de repente, eu acho uma bolinha ali e, porra, né? A gente consegue, sei lá, até um empate. De repente, até um empate, porra, né? Igual como foi contra o Curitiba, que o Vasco sai atrás. Um jogo patético do Vasco. O Vasco empata e ele fala, não, foi bom o jogo, porra. Dentro das condições, a gente saiu perdendo por 1x0, né? Tipo assim, falando como se o Vasco, o jogo tivesse começado 1x0 pros caras, né? O Vasco tomou o gol. Tá ligado? O Vasco tomou o gol do Curitiba. Ele fala como se o gol já estivesse lá, surgiu um gol. Do nada, estouramos o limite de falta e, você sabe, né? Agora, na nova regra, é um ponto pros caras. Não, o Vasco tomou o gol. Ah, não, dentro das condições foi um bom empate. Aí ele ia falar essa porra, né? Ah, não, dentro das condições? Pô, empate contra o Flamengo, gente. Pô, a gente tem que entender que o Flamengo é um grande... Só que, tipo assim, a grande questão é... O time é ruim e não tem trabalho nenhum. O que ele tá tentando fazer já no dia a dia, que é o time que propõe jogo, o Vasco já não consegue. Porque, além do trabalho dele ser ruim, evidentemente que o Vasco também não tem peças pra isso, né? O Vasco não tem peças pra propor o jogo, pra se defender. O Vasco não tem peças pra jogar o Campeonato Brasileiro, né? Acho que tá todo mundo sabendo disso. Tá ligado? Não tem. Se você colocar um treinador que é fraco, pior ainda, porque o Vasco aí não consegue ter porra nenhuma de nada, né? Nem tática. Aí entra com uma linha de merda de 5 para não tomar uma porrada. Só que aí, pra surpresa de todos, em nenhum momento o Vasco fica numa linha de 5. Em nenhum momento o Vasco fica numa linha de 3. Ah, Casimiro, pô, se você não sabe nada de tática, não é nada de linha de 5. É uma linha de 3 pros dois laterais subirem. O Vasco não fica marcando com 3 também. O gol do Gerson. O Gerson tá sozinho. O gol do Pulgaro de fora da área. O gol do Ayrton Lucas. Porra, meu irmão. Podia ser uma linha de 15, né? Porque os 15 estavam dentro da área do Flamengo pra tentar fazer um gol. O Ayrton Lucas, porra, sai correndo. O Galarza não consegue nem fazer a falta. Tá ligado? Porra, é um bagulho desesperador, mano. O bagulho é desesperador. Desesperador. Caralho, é um bagulho, porra. Das aéreas, a ideia de colocar 3 zagueiros era pra que a gente conseguisse mais solidez, principalmente nesse quesito. Porra. E é fato, é evidente, nesse momento que a gente não conseguiu. Em nenhum momento tu não vinha ali, tu não via a linha do Vasco posta ali. Pô, os 3 caras tão ali. Tá ligado? Caralho, pô, os 3. O que tem, pô? A entrada do Luka é porque eu jogando com 3 e soltando mais os laterais ou os aros, eu precisava ter um pouco mais de jogo por dentro. E o Luka tem mais essa característica de vir de fora pra dentro do que o Peck. O Peck é um jogador que gosta mais do corredor lateral. E aí o único ponto é que eu não vejo incoerência nenhuma nisso. Eu tô trabalhando, tô avaliando, tô colocando durante a semana pra treinar. Agora volto a dizer, foi insuficiente e isso nos deixa frustrados e chateados. Boa noite. Gabriel Rodrigo, Super Esporte. Na coletiva do Braque, semana passada, ele falou sobre corrigir rotas. Hoje a gente viu uma tentativa de mudança do time titular do Vasco na maneira de jogar. e pra agora, como continuar corrigindo rota, pelo menos até ali o começo da janela que são os jogadores. Vai ser esse elenco por enquanto. Se ele pede demissão nessa pergunta, isso é coisa de maluco. Tá ligado? O técnico faz pra corrigir rotas num trabalho que vem com o que a gente até você falou, depois que sofreu o primeiro gol o time deu uma cilada emocionalmente. Os jogadores estão abalados. Como é que corrige essa rota no dia a dia, enfim, com o técnico, com os jogadores, o que pode se fazer pra isso? Olha, eu sinto em todas as perguntas, não só a sua pergunta, que existe uma expectativa muito grande entre eu falar vou apertar esse botão e tudo vai funcionar. E não funciona assim. Não conheço nada na vida que funciona assim. A única maneira de corrigir rota é pegar, assistir o jogo de novo, avaliar o que deu errado, o que tava de posicionamento errado, quem tomou decisão errada, ir pro treino. Gaberi, quanto tempo mais você quer, cara? Você tem seis meses de trabalho, irmão. Quanto mais tempo você quer, irmãozão? Pelo amor de Deus, igual o Gabigol falou agora no meio da semana. Ah, não é receita de bolo, não é receita de pão. Pega o pão, coloca no forno, sai o pão, pronto. Pô, tem quanto tempo que trabalha esse empolho? Seis meses de trabalho que você tem. Seis! Quanto tempo você quer, cara? Eu não quero ganhar todos os jogos, cara, mas eu não quero perder todos. Porra, aí ele, sabe qual é uma parada que me irrita muito do Babieri? Pra caralho, Babieri, todo respeito, irmão, caralho, esse vídeo nunca vai chegar até você, eu acho, cara. É, tomara, Deus, mano, tomara que eu tô muito puto, cara. Pô, desculpa, irmão, tomara, porra, você pessoalmente, cara, você não merece ofensas, tá ligado o que eu tô falando? A autocrítica dele é tão patética, tão nula, que ele nunca trata de todos os jogos ao mesmo tempo. Ele sempre individualiza os jogos, sempre. Ah, não, pô, aqui, o que aconteceu aqui hoje, pô, tentei e não consegui. Agora é olhar, não sei o que. Não, ah, poxa, esse jogo aqui, não sei o que. Só que tipo assim, o Vasco vem numa sequência, tá ligado? De um mês sem ganhar, mano, tá ligado? O Vasco vem numa sequência de 70 derrotas seguidas. Porra, caralho, ele não consegue ver, ele não consegue agregar no discurso dele esse desespero pelo resultado, porque ele deveria estar desesperado pelo resultado, tá ligado, mano? Ele deveria estar desesperado pelo resultado. Porra, pela vitória. Ah, não, no próximo a gente vê. Ah, no próximo a gente vê. Enquanto isso, o Vasco não ganha, caralho, desde abril, mano. Abril! Porra! Caralho! Pelo amor de Deus, mano. Mostrar, explicar, repetir, refazer de novo, buscar soluções diferentes, né? Ver o que vai funcionar, ver o que não vai funcionar, conversar com os jogadores. A questão do emocional é um momento difícil por ser um grupo jovem, e eu não tô me referindo apenas à idade dos jogadores, tô falando de formação, então, você pode passar conhecimento às pessoas, mas é impossível passar experiência. Não passa nenhum. Experiência, a pessoa precisa viver, a depois crescer com aquilo. Infelizmente, a gente tá tendo que passar por experiências, vamos dizer assim, dolorosas nos últimos jogos, e a expectativa é que a gente possa crescer. Volto a dizer, eu sei que esse não é o momento em que o torcedor quer ouvir isso, mas esse é o caminho. É o caminho de qualquer trabalho, de qualquer desenvolvimento. É óbvio que esse é o caminho, né, cara? O caminho é esse, independente se ele for demitido, se ele for promovido, se ele receber um aumento, se chegar a 10 ou 15 jogadores. Ele não tá fazendo nada, tá ligado? O caminho. O Vasco não faz nada durante a semana. Treina, joga, treina, joga. Esse é o caminho. O que o Vasco vai fazer de diferente? Vai viajar? Ah, vamos pra Colômbia. Porra, vamos pro Rio Water Planet essa semana. Valeu, galera. Hoje vai geral pro Beto Carreiro. A gente tem que seguir. Claro, porra. Qualquer coisa é só o caminho. Caralho, vamos pra dia. Trabalhar, ajustar, voltar, refazer quantas vezes for necessário. E perder todos os jogos que você faz. Até encontrar uma forma de as coisas caminharem melhor. Barbieri, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE.globo. Na semana passada a gente teve a entrevista com o Brax, como já citaram aqui. Na ocasião foi muito falado sobre elenco, né? A gente sabe, consegue detectar que há um problema de elenco, há brechas e o Vasco tem essa... Uma parada que o Barbieri não pode falar também porque é antiético. Seria antiético da parte dele. Porque o elenco é ruim, né? Ele não pode falar isso. Ele deixa meio que no ar o tempo todo isso, tipo... Quando fazer a pergunta sobre o time, não sei o que, sobre a qualidade, ele faz um... Ele é foda, né? Ele trabalha com o que tem. Eu acho que dá pra fazer mais. Eu acho que dá pra fazer mais com o que tem. Dá pra fazer mais. Ele faz muito pouco. Ele faz nada, na verdade, né? Sendo sincero, faz nada. Eu já falei isso. Tu olha o Vasco jogar, tu não vê nada ali. Pelo menos nos últimos jogos você não vê nada. Nada, 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 nada. Nada vezes nada. Mas, de fato, o Vasco tem um elenco ruim pra caralho. É muito novo também. Essa dificuldade. E o Brax assumiu também a culpa na montagem do elenco em certo momento. Diz que tá procurando pra corrigir agora na segunda janela. Mas também fala sobre o espaço que esse elenco ainda tem pra desenvolver, que ainda conseguiria render mais do que tá rendendo em campo. Então, nessa questão de culpa, o que você acha que também é culpa sua nesse processo? A gente fala tanto aqui em processo desde que a SAF assumiu que isso é um processo. Enfim, qual que é a sua parcela de culpa no sentido de rendimento do time? E dando uma mensagem pro torcedor de confiança de que você acredita que isso vai mudar, que o time vai render e vai entregar mais do que tá entregando agora. Obrigada. Boa noite. Não, volto a repetir. Tenho convicção de que essas coisas vão acontecer, que a gente vai encontrar um rumo, que a gente vai encontrar o equilíbrio necessário pra que a gente volte a ter os resultados que o torcedor quer. Eu só trocaria a palavra culpa por responsabilidade. Os culpados, eu sei que vocês vão procurar, vão apontar, faz parte, não tô reclamando disso aqui. Responsabilidade, sem dúvida nenhuma, eu tenho. E não vou vir aqui apontar problemas pra vocês. meu papel é vir aqui e tentar encontrar soluções e eu reconheço que até o momento tem sido insatisfatório as soluções que eu tenho apresentado em função dos resultados. Não tem nenhum problema de reconhecer isso. Preciso, de novo, voltar, analisar, avaliar e encontrar um caminho de fazer com que esse elenco encontre um equilíbrio melhor e que os resultados voltem a aparecer. Babieri, tudo bem. A minha pergunta é mais ou menos na mesma linha da Manu, só que em outra perspectiva. Você falou sobre dar soluções, mas acho que esclarecer alguns pontos pro torcedor também é importante. O Brax também falou nessa entrevista, como a Manu disse, sobre o desequilíbrio do elenco, talvez com muito mais peças pra trás do que peças ofensivas. Falou sobre não ter trazido ainda... Não tem, não tem peça pra trás nem no meio nem na frente, cara. Não tem, não tem, não tem. Eu acho que tivesse boas peças pra trás, eu acho que não tomava quatro, cara. Meia que tentou e talvez mirou alto demais e a posição de que talvez faltasse sim um jogador com mais experiência em alguns momentos. Você falou agora há pouco também de também ter um grupo jovem. Até que ponto você acredita que a formação do elenco que você tem agora diante do que você esperava, diante do que foi vendido pro torcedor lá atrás de ter criado essa expectativa grande, até que ponto você acha que isso também prejudica o seu trabalho da palavra que você também deu? Porque de alguma forma todos vocês deram alguma expectativa em algum momento pro torcedor de achar que nesse momento o time não seria exatamente, não estaria performando como tá performando agora. Olha, eu vou repetir. A circunstância é essa, o contexto é esse. Não sou eu que vou ficar vir aqui reclamando, apontando, olhando pra trás. Eu tenho que olhar pra frente. Tenho que tentar extrair o melhor que eu posso desses jogadores. Eu tenho certeza e vocês também pelos resultados que até o momento a gente não conseguiu. Mas é isso que a gente vai fazer a partir de amanhã. Tentar buscar, volto a dizer, situações, soluções pra que a gente encontre um equilíbrio e os resultados voltem a aparecer. Arbelo, boa noite. Até que ponto esses resultados negativos você tem que ficar inevitável se o Vasco procurir outro profissional? E outra coisa, um esquema de três zagueiros. é até legal testar essa formação, mas num clássico não foi meio arriscado? Ele gosta de arriscar. Olha, eu não vejo como arriscado porque dentro daquilo que a gente projetou a expectativa é que a gente fosse até mais consistente defensivamente do que a gente vinha sendo. e por algumas razões a gente não conseguiu. Isso é um trabalho que tem que ser avaliado com calma agora e entender efetivamente o que não funcionou. Em relação a temer os resultados, não, eu volto a dizer, a frustração é gigantesca em função dos últimos resultados, em função do quanto se dedica, do quanto se trabalha, do quanto se busca soluções, mas o caminho é olhar para frente, analisar, ter equilíbrio para continuar no caminho da assertividade, para continuar tentando, buscando soluções que funcionem e é isso que eu vou fazer. Barbieri, boa noite, Roberta Barroso da ESPN. Durante ali o jogo algum... Ele não vai ter a resposta que a galera quer, né? Ele não vai se comprometer em nenhuma resposta nesse aspecto. Vai falar, vou ter que olhar para frente, ah, tem não sei o que, ah, o trabalho tem que estar sendo feito, não, 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 não. Nada me tira na cabeça que ele entrou com um esquema de cinco zagueiros para perder de pouco para o Flamengo, tá ligado? Para perder de pouco para o Flamengo, ou arrumar um empatezinho, não sei o que, porra, tipo assim, na minha cabeça foi por isso. E por isso que ele toda hora fala de, ah, não, o esquema foi feito para ter uma consistência defensiva maior, para ter uma consistência defensiva maior. Porra, tipo assim, defensiva maior, cara, caralho, o Vasco tem que ganhar o jogo, tá ligado, mano? Ganhar o jogo, mano. Tipo, o Vasco não estava, os problemas do Vasco são tantos, né? O Vasco não tem problema só na defesa, tem problema no ataque, tem problema no meio, não tem a criação, pode jogar com os pontos. A linha defensiva do Vasco já não estava certa. Aí começa a mexer, tá ligado? Será que ele vai com cinco zagueiros contra o Internacional? Será que ele vai? Não deve ir com cinco zagueiros contra o Internacional. Com cinco atrás, né? Três zagueiros. Porra, é um bagulho que ele não tem convicção, tá ligado? Os torcedores desceram, foram mais perto até do Gramado. Ele já fez linha de cinco, né? Ele já recuou o PEC pra fechar na linha de cinco contra o Bahia. Ele fez isso. O time, cobrar o time, também alguns pedindo a sua demissão. E a gente vê também o termômetro nas redes sociais, outros torcedores falando o Barbieri tinha que chegar na coletiva, pedir demissão. Como lidar com toda essa pressão, né? Você fala aí das suas convicções, mas como lidar com toda essa pressão, continuar trabalhando, sabendo que grande parte, né? Boa parte da torcida tem esse pensamento em relação ao seu trabalho nesse momento, até por conta dessa derrota pro Flamengo. Obrigada. Não, primeiro, o torcedor tem razão de estar extremamente frustrado, de estar, enfim, com raiva, chateado, ou qualquer que seja a palavra que vocês buscam. A gente sabe que não conseguiu e não tem conseguido entregar os resultados. Então, o protesto, o sentimento dele, eu entendo e dou razão a ele. O meu papel é mudar essa opinião deles. O meu papel é trabalhar pra encontrar, volto a repetir, soluções e ajustes pra mudar essa opinião deles. Aí ele saiu da coletiva lá, deu um risinho lá, muita gente criticou, né? O cara saiu da coletiva, o time tomou quatro na cabeça e o cara saiu de... é... porra, porque é patético. Eu honestamente acho que o Barbieri tá perdido, o cara, e tipo assim, se foi prometido a ele alguma coisa a mais do que ele tá tendo, eu acho, eu acho, porra, que ele teria mais porra, respeito pelo trabalho dele se ele falasse, galera, valeu, eu tô... porra, tô me demitindo, peço demissão e... não dá, mano, não dá pra mim, tá ligado? Porque foi prometido isso, isso, isso e isso e eu tô recebendo isso, isso e aquilo outro. Porque, tipo assim, eu chego aqui, mano, o torcedor, qualquer outro influenciador na internet te criticam o que tá vendo, né, mano? Não o que foi prometido, né? Não o que foi especulado, tá ligado? Porra, meu irmão, se foi prometido a ele, porra, cara, você vai ter X jogadores, você vai ter tal jogador, você vai ter não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? E ele simplesmente, porra, não recebeu? Ele rala, mano, fala, porra, galera, não dá pra mim, tá ligado? Pra mim não dá, mano, não dá pra continuar, porque foi me prometido uma parada que agora não tá tendo. Nós temos nove jogos, dos nove jogos, dois, o Vasco jogou contra times da parte de baixo. Se você quiser considerar o Santos também da parte de baixo, eu não considero, mas ele tá em 12º. O Vasco jogou contra a Coritiba e jogou contra a Bahia. E essa sequência agora, eu sinalizei lá atrás, eu sinalizei lá atrás, né? Essa sequência que o Vasco vai ter agora é uma sequência muito importante. Essa aqui é a sequência do campeonato, tá ligado? Eu até falei, cara, o Vasco tem que pontuar. É, Vasco e Goiás em São Januário, Vasco e Cuiabá em São Januário. Aí depois Botafogo e Vasco, era na época que a gente imaginava que o Botafogo não estaria voando como tá agora. O Vasco vai tomar taca pro Botafogo, vai perder. Aí depois o Vasco recebe o Cruzeiro. Também naquela época que a gente tava imaginando que o Cruzeiro não tava bem, tava com o Pesolano, tava meio quase, quase, quase. Tá ligado? Isso aqui é um jogo aberto. O Vasco vai tomar pressão do Cruzeiro no seu Januário. Tá ligado? Assim, hoje se você tivesse um dinheiro pra apostar, não sei se você apostaria no Vasco, apostaria no Cruzeiro. O Cruzeiro propõe jogo, o Cruzeiro vai pra cima. Tá ligado? E a América e o Vasco fora de casa. Essa sequência aqui é uma sequência que o Vasco tem que pontuar legal, tá ligado? Não tem que pontuar por lá, saímos com dois pontos aqui. Não! Tá ligado? É... Mas enfim, é isso, cara. Complicado. E é claro, né? Essa janela de transferências aí, mano, eu sei que é foda, né? Ah, é ilusão, é não sei o quê. É ilusão, irmão. Mas tem que, tipo assim, tem que se iludir. Eu não posso acreditar que o Vasco vai conseguir um campeonato com esse elenco, tá ligado? Com esses caras, só. Vai ter que chegar mais gente, irmão. Vai ter que chegar mais gente. Como foi ano passado com o Botafogo, o Botafogo, porra, o Tiquinho chegou no ano passado. O Eduardo chegou no ano passado ou nesse ano? O Eduardo chegou no ano passado também. Então, tipo assim, vai ter que contratar, irmão. Vai ter que contratar, irmão. Se não fodeu, se não fodeu. E é o que eu falei também, contratar novos caras, irmão. Novos, novos ruins. Já falei, novos ruins. É... É isso, irmão. Pô, é muito frustrante, irmão. Eu sei que a galera... Eu sei que a galera... É... Zoa pra caralho, né? Quer que o Vasco se foda. Porque a rivalidade é isso, tá ligado? E tá... Se você é rival, tá... Correto, irmão. Não tem o que fazer. Mas é muito frustrante, irmão. Porra. E, pô, fica os caras, irmão. Pô, eu fico pensando nessa porra aí. A gente foi ver o Homem-Aranha na segunda-feira, no Aranha Versa. Aí... Antes do jogo, né? Aí a gente tava saindo de lá. Algum cara, não sei se era um cara que tava trabalhando, não sei se era um cara que tava passeando. Chegou, falou assim, porra, Casimiro, caralho, vamos ganhar hoje? Falei, pô, tem que ganhar, irmão. Tá ligado? Tem que ganhar essa porra, tem que ganhar. Pô, vai da nós, vai da nós, valeu, valeu. Aí desce, aí vai passando pela garagem, vem um cara trabalhando, tem que dar o Vasco hoje. Pô, tem que dar o Vasco hoje, tá ligado? É... Porra. Esse cara, mano, esse cara, que é o trabalhador, o povo, o pessoal, é... Pô, mano, os caras tão... Pô, pra baixo, pra cá, isso quebra a semana dos caras, mano. Tá ligado? Quebra a semana dos caras. Aí o cara aqui do chat falou, ah, eu não acho que, porra, o Barbieri ficar sorrindo na coletiva, é porque teve uma desatenção ali, não sei o quê. Pô, irmão, cara fechada, irmão. Foda-se. Tá ligado? O cara pode ter contado a maior piada da história. Fecha tua cara, mano. Tá ligado? É o teu trabalho que tá ali. O teu trabalho acabou de ser humilhado, mano. Fecha tua cara, mano. Porra, chega no carro e caga de rir, irmão. Chega em casa e caga de rir. Vai no shopping e caga de rir. Pô, tu tá com a camisa do Vasco, mano. Na coletiva, mano. Porra.